O crescimento de 1% nas vendas e de 1,3% na receita nominal, que é a soma de todos os ganhos descontadas às despesas, é motivo de esperança para o comércio. Em comparação a abril de 2016, o varejo cresceu 1,9%. Foi o primeiro resultado positivo em 24 meses. Você tem alguns fatores que estão melhores agora do que há um ano. Por exemplo, a inflação está em 3,6% no acumulado de 12 meses, enquanto nesse mesmo período do ano passado estava em 9,3%. Os juros passaram de 14,25% e foram para 10,25%. Além disso, você teve a injeção do FGTS das contas inativas. Então são alguns fatores que colaboram positivamente para esse aumento de vendas. Os números divulgados pelo IBGE mostram que o volume de vendas em abril compensou parte da queda de 1,6% acumulada nos dois meses anteriores. Com isso, a média do trimestre ficou praticamente estável, tanto para o volume quanto para a receita nominal de vendas. Três das oito atividades pesquisadas pelo IBGE avançaram entre março e abril. A maior alta foi do grupo hipermercados, supermercados, alimentos e bebidas, que recuperou a queda de 4,3% em março e avançou ainda 0,9%. As vendas de tecidos, vestuários e calçados, que haviam encolhido 0,6% no terceiro mês do ano, tiveram crescimento de 3,5% em abril. E os equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação também tiveram taxas positivas em abril, frente a março. Segundo a pesquisa, São Paulo foi o estado com o melhor desempenho do varejo em abril, com alta de 8,2%. Em todo o Brasil, o aumento das vendas no quarto mês do ano, de acordo com os técnicos do IBGE, teve influência da diminuição do ritmo da inflação, que começou no ano passado e se intensificou em 2017. E ainda de uma iniciativa do governo, que vem injetando dinheiro vivo na economia, a liberação de recursos de contas inativas do FGTS. Até o início de junho, 27,6 bilhões de reais tinham sido sacados das contas inativas do FGTS. E como aconteceu em abril, aliado à inflação mais baixa, isso pode aquecer as vendas também nos próximos meses. A redução do ritmo da inflação sistemática vem tendo um impacto positivo, principalmente recompondo a renda real. Com o ambiente econômico melhor, se essas reformas forem aprovadas e devem ser, aí os investidores vão olhar para o país de uma outra forma muito mais positiva, trazendo os recursos necessários para a retomada da economia, com geração de emprego e renda.